A União Europeia do Norte só pode ter uma solução séria e duradoura se for encontrada no quadro das contribuições multilaterais. Não pode ser apenas a União Europeia e ou os Estados Unidos em articulação ou não com o Japão e a Coreia do Sul. É necessário envolver todos os países que possam dar contributos positivos para a questão nomeadamente a China e a Rússia que foram no passado aliados importantes da Coreia do Norte. Ignorar ou hostilizar a China e a Rússia não ajuda à solução do problema, antes pode mesmo agravá-lo. O problema do armamento nuclear da Coreia do Norte não se resolve com proclamações retóricas. É preciso ações concretas.